Música 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 Salve galera Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no nosso canal Bom cara, no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio bem da hora Eu vou usar apenas personagens do seu deus Tipo, Tita de armadura, Muzan Thanos, eu só conheço 3 eu acho O restante é legendário, mítico um mítico raro, um common E vamos ver o que eu consigo fazer com só esses personagens, tá ligado? Eu vou equipar literalmente só os 3 Eu tô pensando também em equipar um Alfred pra ele dar dinheiro, eu queria pegar um outro personagem que dá dinheiro também rapaziada, mas cara, eu não consigo achar na roleta nenhum outro e nem aqui nos produtos nenhum outro, eu sei que um outro que dá dinheiro também, olha o Eren que tá na loja, cuidado, eu sei que um outro que dá dinheiro também é o... não sei se o nome, é o aquele cara da água, o Aquaman, isso o outro adianta também é o Aquaman, tá ligado? Eu queria ter ele, que aí eu poderia colocar nesse team assim porque ele é um personagem que ataca, tá ligado? Então bom, fica o seguinte, eu vou colocar o Alfred como quarto personagem, vou colocar o Guzan, o Titã de armadura e o Thanos como personagem de meu deus. E no Thanos, hoje eu sei que eu vou ter um personagem pra iniciar, tá ligado? o meu último mapa é esse troço destruído só que a última vez eu fui no Marineford e entrou muito de pessoas, então eu vou refazer o Marineford só com esses três personagens, vamos ver se a gente consegue passar fácil, essa é a minha ideia, passar fácil, mas eu não quero tipo, apenas passar, ligado? Eu quero passar fácil então bom, eu acho que eu vou mano, acho que será que eu vou cometer um hard aqui caramba, eu vou cometer um hard antes eu vou cometer um hard aqui mesmo, vambora coloca o Thanos aqui, que o grande dele é bem alto pra 210, e já vou colocar um tiozinho aqui pra dar aquela farmada de dinheiro, esse personagem tá vindo quanta de vida, deixa eu ver? mil? Bom, então pra testar isso eu vou apesar de apelar um pouco aqui, né mano não tô na merda, caraca o jogo já começa com os personagem de milão, mano maluco, bom, já vou eu vou colocar outro do Thanos ah, bem que o Thanos tem o estalo final, né real, eu poderia ficar utilizando o estalo final do Thanos, pronto, tá maximizado já? Eu já sei que ele vai matar qualquer coisa que aparecer pela frente, perfeito agora eu vou colocar os outros veinho dois, três será que esses veinho atacam, mano? Porque ele tem dano tá ligado? Será que ele ataca se eu atacar ele aqui, mano? Eu fiquei curioso, eu vou atacar um aqui será que ele ataca, mano? Acho que ele não ataca não não é possível, ele não deve atacar. Bom, vou colocar só um ali só por curiosidade quatro, cinco, ele não deve atacar certeza, ele não deve atacar vou colocar ele, vou opar ele no máximo acho que com certeza ele não deve atacar, mano bom, a partir de agora eu não vou utilizar mais nada, rapaziada vou do jeito que tá aqui, porque se eu não tivesse utilizando deixa eu ver, o veinho ataca? não, realmente ele não ataca, tá vou falar, mano, como assim, velho? Será que o veinho ele ataca? tipo, ia ser muito confuso, mano, se o veinho atacasse, porque eu ia ficar tipo, what? Como assim? como assim o veinho ataca, velho? pronto, pronto, fechou outro veinho no level máximo mais um aqui, nice bom, agora você tem que evoluir um pouco esse Thanos aqui que ele tá dando bem pouco dano, e o que tá dando dano é esse outro Thanos aqui, tá ligado? mesmo que seja dois mil, os personagens já tá vindo com três K, então eu preciso de evoluir um pouquinho esse Thanos aqui, né mano? bom, vou evoluir ele mais ainda pronto, fechou agora tá suave é, agora tá mais suave, sim é, agora tá mais suave agora acho que a gente consegue tancar de boa é, agora dá pra tancar suave o veinho e tal já vai dando aquela força também, né? daquele jeito ele já dá uns 400 de dinheiro cada veinho aí, calma, mas só mais um vai veinho evolui só mais um pouquinho, mano pronto, evoluiu boa, aí, nice começou a dar milão dinheiro daqui a pouco a gente começa a colocar o Muzan que aí eu já sei que o bagulho vai ficar muito louco, mano quando a gente colocar o Muzan vai ser tipo muito impossível que a gente morra, tá ligado? porque eu tenho certeza que o Muzan dá um dano absurdo, mano e é em área então vai ser muito, muito forte eu vou primeiro antes colocar todos os Thanos se eu puder já colocar porque, né, tipo eu não quero ter o risco de perder, mano pronto colocar já foi 5 Thanos vou colocar os 5 Thanos vou upar eles também upar pelo menos até um level que é suave de upar que eu acho que até o penúltimo que é baratão e ele dá um dano bem alto também dá quase 1k de dano é bom, é bom, mano tem uns personagens assim, tá ligado? que não é tão caro e o Thanos ele é godly, mano porque ele tem um estalo pra quem não tá ligado ele tem aquele estalão e o cooldown dele fica praticamente em 1 segundo então ele ataca muito, velho o problema é que agora começou já pressão os caras mais fortes bom, vou colocar o Muzan aqui já que o Muzan já vai dar conta daqui da frente, né? aquele cara passou? não, passou não, beleza eu vou colocar o Muzan que ele já vai começar a dar conta daqui da frente e já vai dando um dano mano, olha isso, velho no level 1 o cara dá 2k de dano, mano bom, aí já era bom, agora é só upar ele mais pronto, fechou agora eu vou upar ele mais depois eu coloco o outro aqui o bom é que a área é reta então eu não preciso nem pensar muito onde colocar o personagem eu só preciso de upar agora o Muzan depois eu já coloco ou eu posso colocar já o titã encuraçado bem aqui de cara, né, mano? pra ele já sair arrebentando os caras no suco aí é pronto coloquei é, agora os caras vai passar com muita pouca vida daqui a pouco eu vou aumentando o Muzan e ele vai ficar com um range muito alto aí já era colocar aqui pra dar 5k fechou mano, será? a gente tá no hard, viu, rapaziada? detalhe bem importante, mano será que a gente consegue zerar usando? não, acho que consegue fácil, não é possível acho que eu tô sendo muito muito pessimista pensando que a gente não consegue, mano acho que a gente consegue fácil se eu colocar o Muzan dá mais um level pra ele eu tô ligado que a gente vai conseguir muito fácil, mano tipo, muito, muito fácil mesmo só tem que dar mais um levelzinho pro Muzan que aí ele vai começar a dar aqueles 20k de dano daqui a pouco e quando ele começar a fazer isso, mano vai ficar muito absurdo, velho tipo, muito, muito absurdo mesmo, mano enquanto isso também já tem o titã encuraçado se eu upar ele mais um pouco aqui agora, ó toma, já vai dar 2k por tapa ele já vai praticamente matar todo mundo, velho só nos 2 aqui já mata geral aí, ó sobrou 1 agora eu já foco em upar o Muzan que o range dele vai ficar muito mais alto caraca, tá vindo uns caras com muita vida, né, velho é, ainda bem que tem já um encuraçado e um Muzan logo aqui na cara calma e foi! aí, é nice ó o range agora do bichão 18 e dá 7k caraca 18 e dando 7k, mano não tá passando ninguém já pros Thanos depois os Thanos começam a ficar bem inútiles, né depois tem uns personagens assim meio absurdos os Thanos é muito bom porque ele tem um estalo final mas, né a verdade a gente já pode testar esse estalo final se der bosta mas acho que não vai dar não eu vou upar o Muzan mais aqui ninguém já vai passar, mano certeza os caras já estão passando muita pouca vida eles vão parar ali no Thanos praticamente, ó chegou no Thanos ali o Thanos vai dar só uma marretada na cabeça os caras vai morrer calma mais um pouquinho só é dinheiro vai aí, mais 12k e olha o range do bicho, velho olha isso, mano é muito absurdo, mano é muito, muito absurdo ele tá muito mal posicionado, mano muito passou alguém? não, não passou ninguém tem 5 danos pra dar o estalo final se der bosta tá muito suado agora eu só tenho que upar o Muzan no level máximo vou guardar dinheiro pra ele pro level máximo caraca, mano o personagem nível Godly é muito absurdo ainda não apareceu ninguém que for suficiente pra passar de mim aqui, velho tipo e não vai aparecer se continuar assim que eu vou upar o Muzan e ele vai começar a dar muito dano aí, ó os caras não passam no Muzan é o personagem mais robato que eu tive na minha vida aí agora não, não é agora não é 35 mil confundi pensei que era menos 27 mil 29 31 caraca os veinho vai dar o restante agora não caraca, não deu os veinho só dá 2k oxe pronto, agora já era os veinho é bom de início é, agora já era, rapaziada a não ser que venham uns boss muito poderosos agora já era muito, mano agora vou focar também o pau encuraçado pra ele ficar muito mais forte que ele já é pronto já tá dando 3k só aqui quando os caras já passam é 25k, mano ele está vindo já com 40k de vida 40k de vida e não consegue passar, mano é muito absurdo os caras de 40k de vida não passam aqui na frente, mano é muita força, na moral ó 200k pô, 212k não, Adão, 22k de vida tá pô, 212k é muita coisa, mano 212k não vai conseguir levar, não 212k pra levar 212k deixa eu ver quanto 25k é o máximo dele demorou eita, tem que ter agora vai passar agora passa, agora passa não é possível mentira mentira, mano caraca que absurdo, velho mano que absurdo não passa, mano com 80k caraca, mano 80k e não passa, velho mano 80k é muita vida, velho mano, acho que dá pra isso aqui no Incene, na moral só que esses dois personagens aqui da frente dá pra ele no Incene, mano agora eu vou focar em upar também os... os miseráveis aqui pronto aqui e agora só falta mais um o bom é que ele tem o estalo final se der bosta eu uso o estalo final e... todo mundo morre é, acho que é muito suave se der bosta eu uso o estalo final é 5 rounds garantido praticamente cada um pode usar uma vez então é 5 rounds garantido que eu tenho só que eu acho que não vai passar ninguém aqui na frente não, mano pra ser bem sério pra vocês eu acho que não passa se passar eu vou deixar passar, tá ligado rapaziada? vou deixar e dane-se, mano deixa passar tipo se os Thanos não conseguirem resolver ele vai ter que usar o estalo final que eu quero passar isso aqui só usando o personagem nível Godly é, os veinho nem ajudou muito, né mano colocar eles ou não não ajudou bosta nenhuma só no início mesmo que eu tive que colocar algumas coisas porque não tem como o início é a parte mais difícil, mano não tem como tipo, é muito, muito treta mesmo ou você tem um personagem muito bom e barato, tá ligado? que é tipo um escanor que ele é muito bom e barato porque nível Godly não dá não nível Godly os personagens são muito caros é, já era não pode colocar mais Muzan, né? nossa, meu sonho é poder colocar mais de um, velho já pensou em colocar 3, 5 Muzan, velho? nossa, velho, o bagulho ia ficar muito roubado na moral você tem quanto de vida? 57 mas não passa, mano caraca, 57k tô na IV-24 os personagens não passam desses dois, mano eu acho que eu deixei só um Muzan aqui eles já não passam, mano cara, eu tô dando 6 milhões de dano, rapaziada 6 milhões não é qualquer coisa, tio? a gente tá no IV-25 os caras já tá com 60k de vida e mesmo assim não consegue passar só do Muzan e do Titã encoraçado mano, é muita coisa é, esses daqui de 29k nem conta, mano eu acho que mandar real a vida nem muda muito só ah, tem uns de 122, agora já é muito mas acho que, é, não passa não passa, não passa, não passa nem uns de 122 consegue passar do Muzan, velho é muito roubado, não passa olha lá ele leva tudo, mano não passa opa, calma aí, eu acho que não passou não, não passou não é, não passou não, cara mano, realmente não passa caraca, não passa nada olha o range desse miserável, mano ele pega até aqui, ó é muito alto o range dele, mano ó, tá vindo uns de 100 e poucos K de novo nossa senhora é até triste de ver isso aqui, mano olha isso é até triste de ver isso aqui porque é muito é muito dano, mano é muito dano que o Muzan dá, velho bom, eu vou fechar isso aqui com quanto? 10 milhões de damage? será? fazendo o penúltimo mapa do jogo no modo hard eu vou agora eu só vou fazer no modo incêndio, na moral porque agora que eu tô com esses três personagens de Godly aqui eu só vou fazer no modo incêndio acho que eles tankam o modo incêndio muito fácil só os três juntos, velho não precisa de muita coisa eu acho que só colocar os três no Scanor já era, galera acaba o jogo, mano porque o Scanor também é dano em área e eles são tudo dano em área real mesmo que vai passar ninguém real, não passou ninguém, velho é, tá chegando o EV30 a gente vai ver o boss agora já tá começando a ter problema aqui pro Muzan os cara já tá com 120k de vida ó, ó 120k de vida e hino é, agora vai passar agora passa é, agora passa é, agora passou passou passou, beleza passou um personagem só demorou passou só um personagem nossa, que os Thanos vai comer ele aqui agora é já era esse aqui já foi já o outro acho que passa, mano ele tem 30k ainda de vida, mano acho que o Thanos vai ter que usar o estalo final vamos ver isso agora calma aí vai ter que usar vai usar, vai usar vai usar o estalo final caraca, vai usar o estalo final pra um cara com 2k de vida, mano vamos ver se ele vai usar mesmo o estalo final a gente vai nossa, tá passando um monte aqui ah, não, tá não calma aí Thanos usa o estalo final, mano poxa, Wave 31, what? que? eu fui no Infinity Mode e não tô ligado? é isso? é, Thanos usou o estalo final nice caraca, perdemos 2 Thanos, velho tá pô caraca, estalo final custa, hein meu Deus é caro o estalo final caraca, perdemos 2 Thanos, mano perdi 2 Thanos e o... ah, mano, esse Thanos tá posicionado errado, velho eu perdi 2 Thanos e o meu... e o meu... e o meu chitão encuraçado, velho não perdi só pouca coisa não, mano caraca, perdi muita coisa o estalo final nossa, eu não sabia disso não, mano caraca, perdi literalmente muita coisa o estalo final, mano tá pô, o estalo final é... nossa, usar ele também é um tiro... é um tiro no escuro, mano poxa, eu tô na Wave 33 será que eu coloquei Infinite Mode? eu não sei, velho era pra já ter acabado eu acho que eu toquei Infinite Mode sem saber, mano caraca, Infinite Mode no hard mano, quanto será que eu consigo chegar? bom, a gente vai descobrir já já vamos ver, já tô com 14 milhões de dano tem os Thanos pra dar estalo final qualquer coisa se der bosta, né? então tá suave se der merda a gente tem uns Thanos eu quero muito ver até qual que eu consigo chegar, mano muito, muito ver mesmo esse aqui passou, né? passou, passou passou, vai vir o estalo final de novo vamos ver nossa senhora, esse aqui no... nossa, é mancada até jogar esse aqui no coisa é muito mancada será que o estalo final é referente a quanto de vida os seus personagens tem? mano, ele vai levar o Muzan, certeza olha o estalo final vindo nossa caraca, sumiu tudo o que eu tenho, mano caraca, sumiu tudo o que eu tenho nossa, sumiu literalmente tudo o que eu tenho, mano caraca, o estalo final custa muito caro mano do céu caraca, o estalo final custa muito caro, velho mano, caraca, o estalo final custa muito caro bom, já era perdi, rapaziada perdi, perdi perdi no wave 36 jogando hard, mano perdi, perdi muito aqui já não tem mais como, mano caraca, o estalo final antigamente eu não lembrava se ele ia arrancar pro personagem do meu time, velho é, já era será que no estalo final vai todo mundo que tá aqui ou vai só um? vamos ver ah, vai todo... nossa, sobrou só um Thanos esquece, galera, perdemos perdemos pois é wave 37 caraca mano, já vou até fechando o vídeo isso aqui vai ser humilhante caraca ele vai usar o ultimo estalo final e vai morrer só ele, velho eu vou deixar ele usar o ultimo mas depois não vai ter como fazer mais nada não vou nem ter dinheiro nem nada, velho nossa, olha o tanto, mano é solo não tem como chegar tão longe assim não, mano vai... vamos ver como é que vai ser o ultimo estalo final dele eu quero muito ver, mano eu quero muito ver será que tipo, ele vai sumir ou será que eu vou perder, tá ligado? porque não vai ter coisa suficiente pra trocar pelas joias ou será que só um... mano velho se eu não perder eu só vou colocar um Thanos no jogo vai ficar infinito isso se eu não perder eu só vou jogar um Thanos no jogo vamos ver se eu não perder eu só vou jogar um Thanos no jogo certeza vamos ver será que eu perco? eu acho que eu perco é impossível não, eu não perco tá bom, cara acabei de ver um jeito de fazer esse jogo ficar infinito simples bom, eu vou deixando o vídeo por aqui vamos ver até quantas waves eu consigo chegar só fazendo essa merda, cara eu acho que vou conseguir chegar bem longe mas é isso aí fui, deixa aquele gostezão pra mais mano, esse estalo final é muito zoado é roubado demais eu mato tudo, pô não preciso de nada eu só preciso de dinheiro se eu tiver dinheiro eu consigo chegar até a wave 500 milhão velho, acho que dá pra me bater recorde no jogo, na moral eu vou tentar fazer isso depois fui